Fala, Caçadores de Histórias, tudo bem com vocês? Bom, preparem o alho, a cruz e a estaca de madeira, pois iremos falar sobre uma pessoa que poderia chegar como um morcego ou passar em frente ao espelho de forma invisível e tentar morder o seu pescoço para sugar todo o seu sangue. Isso mesmo, se você falou Drácula, então você acertou. Iremos falar nesse vídeo sobre o temido Conde Drácula, que assombrou a Europa no século 15. E você, está preparado para mais essa história? Será que o famoso Conde Drácula é real ou não passa de um mito? Prepare sua pipoca e vem investigar comigo nesse vídeo e descobriremos juntos se é real ou se é mito. Galera, antes de continuar o vídeo, é muito importante para o canal a sua participação. Peço que vocês participem nos comentários deixando a opinião de vocês concordando ou não sobre o tema, explode no like, compartilhem e, se não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o canal e o conteúdo que eu produzo aqui está sendo relevante e que vocês estão gostando. Dito isso, vamos lá! O Conde Drácula, como o conhecemos, na verdade, é um personagem fictício que dá título ao romance de terror gótico criado pelo autor Bram Stoker em 1987. Calma, aos fãs do Drácula, ele é um personagem fictício, mas ele foi inspirado em um cruel personagem da vida real e este sim foi terrível e cruel em suas ações. Drácula foi inspirado no vooio de voda Vlad Tepes ou Vlad III, que nasceu em 1431 e governou grande parte do território que corresponde à atual Romênia. Só uma observação, por curiosidade, vooio de voda é um título atribuído a grandes líderes militares ou condes da época. A Romênia estava dividida entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, que era um vampiro, que é o Império Otomano. Vlad III ficou conhecido pela crueldade com que tratava seus inimigos. Apesar de não ser um vampiro de verdade, sua crueldade alimentava o imaginário das pessoas que logo passaram a dizer que ele seria um vampiro. O pai de Vlad III, Vlad II, era membro de uma sociedade cristã romana conhecida como Ordem do Dragão. Essa sociedade foi criada por nobres da região com o objetivo de defender o território da invasão dos turcos otomanos. Ou seja, por incrível que pareça, Drácula tinha laços com o cristianismo. É, não é para os fracos, hein? E de onde vem o nome de Conde Drácula? Então, como o pai do Vlad III era membro desta sociedade cristã e que levava o nome de Dragão, como mencionei anteriormente, o pai, o Vlad II, acabou sendo chamado de Draco, que significa Dragão. E por consequência, o filho, Vlad III, acabou sendo chamado de Draculeia, que significa Filho do Dragão. A terminação Ea, de Draculeia, significa Filho e Draco também tinha um segundo significado, Diabo. E este nome foi aplicado a todos os membros da família Draculeia por seus inimigos e camponeses supersticiosos. Com tudo isso, foi dado este nome a Vlad III de Conde Drácula. Como já foi dito, pelas barbaridades com que ele tratava seus inimigos, por sua família ter vínculo com uma sociedade cristã romana, que leva o nome de Dragão. E para jogar mais lenha na fogueira dessa história do vampiro, ele ainda voltou dos mortos em combate e isso ajudou a fomentar ainda mais a lenda do morto-vivo sugador de sangue. Como assim ele voltou da morte? Calma, vou te explicar. Em muitas de suas batalhas, uma em específico, ele levou um forte golpe em sua cabeça, que o deixou em coma. Seus liderados, ao verem a situação de seu líder, o Conde Drácula, ficaram desmotivados e se retiraram da batalha, levando consigo o seu corpo. Como se não houvesse mais nada bizarro para acontecer, Vlad III, durante a fuga, acorda do coma como se nada tivesse acontecido. E logo depois de recobrar os sentidos, ele retorna novamente para a batalha. E o pior, ele leva o seu exército à vitória e a uma de suas mais sangrentas batalhas. Isso deu a ele a fama de ter voltado dos mortos, como um morto vivo. Existe uma lenda também, que um belo dia, Vlad via um aldeão com a camisa toda suja e perguntou-lhe se sua esposa era saudável. Ele disse que sim, sua esposa era saudável e ela teve suas duas mãos decepadas. E Vlad conseguiu outra esposa para o pobre rapaz, que mostrou para a esposa atual o que acontecera com a esposa anterior para que servisse de exemplo. O conde Vlad tinha prazer em comer em frente de suas vítimas com os corpos empalados, ouvindo seus gritos desesperados de agonia. Há uma história que diz respeito ao modo como Vlad Tepes eliminou seus inimigos políticos. Conta-se que o príncipe organizou um banquete para os outros nobres do território romeno e, no momento em que os servia, os soldados de Vlad entraram no recinto, ataram os nobres, viraram-nos de barriga para cima e empalaram-nos lentamente. Há ainda lenda que diz que o príncipe, enquanto seus convidados eram mortos, bebia-lhes o sangue. Em razão dessas e de outras crueldades, Vlad III tornou-se um personagem temido e lendário. A posteridade passou a associar a sua figura a seres mitológicos e demoníacos. O episódio de beber o sangue dos inimigos logo passou a remeter Vlad ao imaginário do vampirismo. Para quem não sabe, o empalamento era uma morte lenta e horrível. Era um procedimento que consistia em depositar o corpo de uma pessoa ainda viva sobre uma estaca de madeira. O ponto de perfuração variava. Poderia ser no umbigo ou no orifício retal. Isso mesmo. Lá onde você está pensando. Por fim, descobrimos que o Conde Drácula não passa de um personagem de ficção, mas que foi baseado na história real de uma pessoa verdadeiramente cruel, Void Voda ou Conde Vlad Tepes e que governou Valáquia, uma região da Romênia. Descobrimos também a origem de seu nome e que ele entrou em coma e logo depois voltou do coma, aflorando a fama de vampiro sugador de sangue. Em resumo, o Conde Drácula é um personagem criado pelo escritor irlandês Brain Stalker. Mas, será que vampiros existem? Será que existe um rei dos vampiros? O verdadeiro Conde Drácula com dentes afiados. Que só pode sair de noite, que bebe sangue e é um morto vivo em busca de presas? Que dorme em um caixão e pode se transformar em um morcego? E vocês, o que acham? Deixem nos comentários se ele é uma lenda ou realmente ele existiu. Se há rastros e evidências verdadeiras do verdadeiro rei dos vampiros, Conde Drácula. É isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo nosso sobre a fama do Conde Drácula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de participar nos comentários deixando sua opinião, curtindo o vídeo, compartilhando e se ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever. Tarei muitos outros vídeos e histórias nas quais vocês irão ficar deslumbrados e com a pulga atrás da orelha. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo até aqui. Meu muito obrigado e iremos caçar mais histórias juntos por aí. Nos veremos na próxima. Até lá. Fui! A CIDADE NO BRASIL